Um cidadão americano identificado pela polícia como Joseph Zuba, de 71 anos, foi acusado de assassinato e crime de ódio depois de esfaquear dezenas de vezes uma mulher muçulmana e um menino de seis anos. A polícia relacionou o ataque à guerra entre Israel e o Hamas. O menino, que foi esfaqueado 26 vezes, morreu no hospital, mas acredita-se que a mulher de 32, provavelmente a mãe da criança deve sobreviver. O escritório de Chicago do Conselho de Relações Americano-Islâmicas descreveu o menor como palestino-americano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que o ataque foi um ato de ódio horrível. O homem foi levado ao hospital com um ferimento na testa antes de ser acusado de homicídio, tentativa de homicídio e duas acusações de crimes de ódio. A mulher enviou mensagens ao marido, dizendo que o criminoso bateu e tentou sufocá-la, além de dizer que os muçulmanos devem morrer.